Aqui é uma equipa que venceu os últimos quatro jogos, o pior que conseguiu foram empatos na segunda volta. Ou seja, é uma equipa que vem, como fez a menção, motivada para este embate e até é uma equipa que pratica um excelente da defesa do Faroviar, porque se não aparece Maré, era uma jogada potencialmente perigosa para o Bahia de Pébaco. Olha o Bahia, o Goulam, bem jogado. Ainda o Goulam pode ir por remate, golo! Grande golo marcado por Goulam, olha o Bahia de Pemba na frente do marcador. Ali os seus companheiros, veja o remate, remate, Germano esforçou-se a ser um grande golo. Ali a bola tocada para Goulam, entrada grande área, Germano ainda toca na bola, mas é o remate muito bem colocado, mas o passo também extraordinário e pôs 1-0. Olha o Bahia, vai descendo a equipa de Uruguay da Conceição. O Goulam foi por cima da temporada de festa do Germano, pareceu-me ter tocado a bola com a ponta dos dedos, e portanto seria o regresso à casa de Estorazio Mafate, que já experimentou outras realidades, leva dois gols na presente temporada. Já esteve ao estabelecimento do clube dos golpes, em Galo de Teta, grupo de Esportivo Maputo. Olha o remate e golo! Grande golo do Bahia de Pemba! Agora vai gelar o caldeirão dos dedos, mas que pontapé de Nelly! Vamos então rever o golo. Esta ponta final do golo, mas é um pontapé à entrada grande. Veja bem, aqui é o remate, mas é um grande golo, que é marcado ali pelo Bacana, lançado nesta segunda metade do jogo. Um grande remate, um grande pontapé de Bacana para colocar a bola no fundo da beleza. Ninguém faz ali a pressão ao Bacana, tem espaço para pensar no que fazer com a bola, depois o remate. É justamente isto que acontece. Olha o cabecemento, ninguém está lá para o Divi, o Shelton, bola tocada ali em atraso para João Ponda. Ainda ali, olha, já é modo, mas é fora de jogo. Baira, mas havia posição a revelar, pelo menos, a esta indicação. Do ferroviário da Baira, mas devemos o lance. Aqui está João Ponda, vai para o cruzamento. João Ponda tirou este cruzamento. E depois o Raymond. Ali a aparecer para o rebate. Acabou por ser necessário. A intervenção de uma ambulância. E o que parece será levado ali para fora do campo, também da ambulância. Termina o jogo no Caldanão do Chiveve.